Para os trabalhadores a vitória é popular, é lote, é tancredo, é santiago, é joão pular. Para os trabalhadores a vitória é popular, é lote, é tancredo, é santiago, é joão pular. Em 3 de outubro nós venceremos e mostraremos que valemos muito mais. Em 3 de outubro nós votaremos pelo Brasil e por Minas Gerais. Em 3 de outubro nós venceremos e mostraremos que valemos muito mais. Em 3 de outubro nós votaremos pelo Brasil e por Minas Gerais. Para os trabalhadores a vitória é popular, é lote, é tancredo, é santiago, é joão pular. Para os trabalhadores a vitória é popular, é lote, é tancredo, é santiago, é joão pular.